Vamos lá, salve salve rapaziada, chegamos rapaziada, essa aí é a grande final mano, internacional independente da Argentina, hoje vamos saber aí se o internacional vai ser campeão ou vai ser vice hein, somos campeões já brasileiros, do brasileirão e bi da copa do Brasil hein, vamos chegando, vamos deixando aquele likezinho maroto e o meu dia aí pra fortalecer, se não for inscrito se inscreva no canal, Instagram, Facebook, Twitter, todas as nossas redes sociais na descrição desse vídeo aqui rapaziada, só vamos, força máxima, poder compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, pra poder se inscrever também, se inscreve aí, tamo junto, e é nóis rapaziada, nós tá como? Vamos nessa, dá uma olhada aqui na escalação, tá tudo ok aqui, o guerreiro tá meio mal, aí ele vai jogar mano, Então nem aí, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo do independente É, independente, tem um zagueirão ali, o Franco É, vamos pra cima mano, tem muito o que fazer não, só tem o que jogar, vamos nessa, só bora, é isso aí Lucas, vamos nessa, bora vencer a Copa Libertadores de América, vamos lá Samuel, Robinho e Ricardo Oliveira podem estar chegando ao peixe Ah não, campanha no banco, melhor pra gente Lucas Vamos lá rapaziada, vamos deixando o likezinho mais no último vídeo pra fortalecer, e é nóis mano Eita meu Deus, que coração chega a bala na hora dessa Tá sozinho ali, fake né, mas tá valendo, que vale a emoção mano Até hoje lembro dos galácticos que montamos no fogão, rapaz, eu também viu Guilherme, que que massa mano Um dos mais bonitos que eu já vi De Maria Bale, cê é louco LC, se Luizinho ganhar Libertadores ele pode fazer história no Inter, pois é meu Samuel É galera, vamos lá, grande momento chegou, vou enxugar minhas mãos aqui porque Ou é Brasil ou é Argentina agora mano 3, 2, 1, concentração máxima, vamos nessa rapaziada 2 times e o mesmo sonho, conquistar o título Difícil dizer quem é melhor né Mauro Milton, se eu pudesse saber com antecedência quem vai ser o campeão Eu já teria escrito uma crônica linda, cheia de trocadilhos, frases feitas, jogos de palavras Exaltando o futebol do time vencedor Toma, eu não posso, só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas De ótimo nível e que a taça vai ficar em ótimos pés Independente do resultado final É independente de meter o 3 a saia no Boca Juni Ó, já chegaria atropelando ali mano O Mundial também é assim É isso aí, quem ganhar aqui, já sabe, vai fazer história no Mundial velho Vou gastar minhas últimas moedas daqui pra dizer pra cima dele Internacional Vamos dar as suas de vá para o surra de toma toma E Luizinho não me decepciona E não está como o Lucas Vá Ai garoto O guerreiro atrapalhasse mano Caramba Siga daí Internacional, meu Deus do céu, não porra Que vacilo da febre do raio foi esse aí Exaga Pelo amor de Deus hein Deus do céu, meu Deus do céu Mauro, bete ótimo comentarista Vamos, vamos Inter Melhor que casa grande Puta que... Calma, calma rapaz Olha daí Caralho É foda bicho, passa por todo mundo velho Flamengo Todo mundo pra fazer uma merda dessa aqui Viraram, viraram, apitou ali o juiz, falta marcada Oxi, 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 é isso aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, eu não entendi Oxi, o que significa isso aí, Marcos de Lilesma aqui, cadê Bruno Henrique hein Tô acreditando não velho, Bruno Henrique tá lesionado não velho É brincadeira um negócio desse meu amigo Rodrigo Dourado, a metida de bola Cruzou E a defesa afasta a bola Recuperaram a bola e partiram o ataque Bola em Inter Meteu um bico nela, lá pra frente E o time perde a bola no ataque Olha, três jogadores na marcação Pedido, tá impedido Fico doidinho com o negócio desse, Silvio O goleirão mandou lá pra frente Edenilson Guilherme Recebe guerreiro Bola enfiada Vamos embora, vamos embora, vamos embora, mano Ai Brincadeira Brincadeira Isso é um negócio da febre do ranho A ponta da chuteira do cara Bola Marinho Agora Marinho Agora sim Marinho Agora sim Marinho Segura essa bola em Inter Vai, 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 vai Puta que pariu Guerreiro Porra, bicho Três chances Claras de gol, bicho Três Três chances Oh, velho Juiz levanta os braços dele de esqueleto maldito Pra marcar a falta Deu a balboica agora Comecei a suar com só a balboica agora aqui Vem por cima Ele chega pra fazer o corte Lançamento por entre a defesa Mas Marinho, isso Marinho Ai, goleira Caraca Boa, porra Despedindo a história, caralho Calma lá, rapaziada Não vamos baixar a cabeça Independente é fraco Vamos jogar o que sabemos Vai tomar Goleiro do inferno Gulaço Calma, porra Tranquilo Nós tá como? Toma Vem, vem Vem, independente Respeita É isso aí Só pra debochar mesmo Bora, vamos virar esse jogo aí Esse último passo aí, mano Tem que consertar, viu, mano A metida de bola pra frente Chegou junto e conseguiu roubar a bola Mandou a bola ali pela esquerda Tocando a bola da porra independente, bicho No começo parecia uma boa jogada Mas acabou não acontecendo Marinho Tentou a metida de bola Na moral, bicho Como é que o cara me dá uma falta aí, vem Mesmo sem BH, você tá jogando muito Pois é, bicho Agora faz uma falta dar pro Bruno Henrique, velho Fala quem quiser, bicho É uma falta absurda Respeita que aqui é Inter Essa campainha toca, eu já não gosto Pega daí, Felipe Luiz Tá porra, não, galera Tem que entrar no segundo tempo aí com tudo, viu Independente tá jogando estilo de De nisismo 60% de bola pra um independente, mano Rapaz, olha pra ali, bicho A estatística de passos certos, velho Olha pra ali Independente, 60 passos certos A gente tem 55, 41, bicho Tá morrendo muito fácil, velho Cê é louco Quem temos de opção no banco aí? Eu não gosto não desse Marcos Guilherme, não, bicho Na ponta esquerda, na moral, velho Temos o Bosquilha, ele pode jogar bem Na ponta esquerda, viu, mano Acho que eu vou colocar o Bosquilha no lugar dele Temos o Runtelar Cadê? Deixa eu tirar a cadeira daqui Pra vocês verem aqui Temos É É, Diego O Rodrigo Zagueirão Iago Pikachu Rodrigo Lindoso Mas o Edenio Seu Rodrigo Duratão Jogou muito bem Moisés ali Pra substituir o Felipe Luiz E o Bosquilha Que a gente colocou no lugar do Marcos Guilherme E o Runtelar No lugar do Guerreiro Pra Uma ocasião Emergencial Depois coloca o Runtelar Joga com dois volantes Dois centravantes Não dá O Guilherme Eu vou jogar nesse estilo aqui mesmo Eu vou Eu posso Que a gente invente aí E leva gol O jogador nosso estilo aí Qualquer coisa Que o guerreiro estiver rendendo O que a gente espera O Runtelar entra aí É por dois meses Bem na ponta Deixa eu ver aqui Mas não sei o que eu faço isso aqui Eu puxo o Marinho Pra ponta direita Aí no caso Virei a Diego aqui No lugar de Denilson Ele que tá com o 79 de Hevereiro ali O Marinho e o Bosquilha Ficam junto ali do Guerreiro Jogar só com o volante aqui Laris Larie Larresigredi Hat me got Engel fort Lucas Traduz aí mano Que nóis tá fera no inglês hoje mano Cê é louco meu amigo Botchips TV TV Thank you very much Valeu pela presença Larie Larresigredi Cê é louco Que inglês top da porra Nossa hein Rapaziada Essa aqui é a escalação Só vamos 3, 2, 1 Vou ser tração máxima Agora Eu só vou conversar com vocês Quando a bola sair mano Sarai Só falta saber o que o técnico pretende Alonso Edenilson Luiz Guerreiro Procurou alguém ali na frente A bola escapou do Pedro Fernandes mano Marinho Lá vem o contra-ataque Edenilson Oi Edenilson 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 Beleza Essa foi por muito pouco Se ele não aparece Era gol certo Perfeito Bizarro Bustos Romero Sanchez Minho Toque de bola do cranco Ele avança Ninguém segura Tá aí o cruzamento Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não via acontecer até agora Não sei se era o caso não O guerreiro O guerreiro Chutão pra frente Horrível Na moral Bruno Henrique faz uma falta da puxa Cê é louco Toca essa campainha aí Nossa Ele esse cara disse que não temos futebol suficiente pra ganhar Ele falou foi Calma calma porra Tem um não o futebol hein Vem tranquilo Porque nós tem guerreiro Que é o Gringo Quem é que não tem futebol suficiente aí pra ganhar Guerreiro pô Tamo vivo Toma Vem colega Sai de gol aí Esse Guilherme Fernandes Foi uma contratação hein Rapaz Esse joga demais Vem mano Olha ele de novo Tem que fazer mais um rapaz Porque de dois a um Resultado perigoso demais mano Olha vacilo Olha vacilo independente Calma o Marinho Ai Golaço na poxa Temos muito futebol pra ganhar Só vamos Se Deus quiser vamos pro Mundial Uma alteração Provavelmente ali Pra acertar a defesa É Pode parecer Se o cara Sendo de banco Preciso ter sido Irresponsável Pelo do outro Pode ser ou até isso mesmo Mas alguma coisa Precisava ser feita Precisava mexer no time Sobrou pra ele Che Maria Se essa bola passasse Vem Pega daí Pega daí Pega daí Pega daí Boa Eita Levantar Levantar Na bicuda Juzão Assassino Cara Dispo Eita Bomba Vai quebrar a perna Nosso jogador Ali Amarela é pouco Lucas Ainda ali Calma Calma Vamos saber tocar Essa bola dele Aqui aí Rapaziada Boa Filipe Luiz Boa Filipe Luiz Calma Calma Luiz Vai mandar a bola Direto para o ataque Conseguiu afastar o perigo Pega daí Pega daí Pega daí Pega daí Pega daí Boa Guerreiro tá cansadão E o time Parte em contra-ataque A posição é boa Guerreiro tá sentindo Recuperou a bola de novo Ai carai Tá contra-ataque Da poxa O caçalzinho É cima Pega daí Calma 86 Fernandes Guerreiro Tentou o passe Pode fechar Pode fechar Pode fechar Campeão Tão bom De ar Respeita independente Respeita quem te respeita A nossa história Não está como Vap De virada Mais gostoso Caramba Time com desfalques Mas chegamos lá Campeão Essa aí Guilherme Essa aí Samuel Essa aí Lucas Essa aí toda Rapaziada Tá assistindo a live Aí Salvamos Quem é o Capitão aqui Pra levantar a taça Guerreiro Que lindos Entra aí Pra dar velocidade Um pouquinho Só pra dizer Que eu não Substituí Ninguém Agora sim Parece Tudo sob controle Olha Parece que Tudo acabou Mas eu vou Tentar Fernandes Se manda pro ataque Ali pra esquerda Tomou um tranco Ali Perdeu a bola Guerreiro Recebeu o passe É agora Grande chance Pra ele Golaço Porra Na raça Caramba Na raça Vamos pro mundial Rapaziada Vamos para o mundial Inter Campeão 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 Boa Boa Luizinho Seu cara Boa Inter É isso aí Bom E a rapaziada Que acompanhou Esse vídeo Até aqui Manos Muito obrigado Pela presença E companhia De todos vocês Se não deixou O likezinho Nesse vídeo Deixa o like Para fortalecer E depois Vocês verão Como foi O mundial Beleza Tranquilidade máxima Valeu Forte abraço Fiquem todos com Deus E Fui Fá